Aqui na zona rural de Águas Formosas, um homem foi morto a pauladas depois de uma discussão. Ele foi atacado por duas pessoas que estavam numa moto, né? Ô, Fantônio, qual o motivo dessa regressão, hein? Em Comérides, essa situação aconteceu, segundo informações passadas à polícia, porque a vítima, ela tinha um relacionamento com uma jovem e insatisfeito, possivelmente, há uma possibilidade que seja, talvez, ciúmes. Ele foi até a casa da ex-namorada e, ao chegar no imóvel, sem autorização, ele entrou no imóvel, teve uma discussão verbal com a jovem. O atual namorado dela tentou intervir e aí houve agressão entre a vítima e esse cidadão. O cidadão chegou ao seu ponto de quebrar a porta de vidro do imóvel da mulher e, em seguida, o cidadão saiu, a vítima saiu, o homem de 51 anos, saiu do local. No meio do caminho, ele foi abordado, segundo informações passadas à polícia, por duas pessoas na motocicleta que atingiram a vítima com golpes de pau. Ele foi morto a pauladas e, em seguida, essas pessoas fugiram. A polícia Nicomédias está à procura desses dois suspeitos na comunidade de Água Quente, na zona rural de Águas Formosas, para identificar essas pessoas, certificar que realmente elas agiram naquela condição que a gente normalmente escuta no jargão policial de justiçamento, fizeram justiça com as próprias mãos, se realmente ou se existia outro motivo ou outros motivos para tirar a vida dessa pessoa ou se realmente é isso aí. É uma retaliação pelo fato de ele ter ido à casa da ex-namorada, ter tido esse desentendimento, agredido o atual companheiro dela e, em seguida, sair, Nicomédias. É, agora as investigações que vão elucidar tudo isso, né, Fantônia? É, discussão, não sei o quê, não sei o quê, paulada, mata. Eu, hein? O povo está sem paciência. Misericórdia. Obrigado, Fantônia. Fantônia e peço. Obrigado, Fantônia.